Mamá, não, não preocupar-te Planeta desse Mamá Braco, parê Braco, parê Braco, parê Braco, parê FAMO! TACO PARTY! AMA! FAMO! FAMO! TACO PARTY! AMA! TACO PARTY! AMA! No no! PREECCUPARTY! NO no! PREECCUPARTI! NO NO! Non preoccuparti quando metto il profumo Non preoccuparti quando pulso di fumo Não me preocupar, não sou aquela gente Não me preocupar, eu sou muito dirigente Na bolsa de coisa nos esconder Não me preocupar se não te respondo Sou o que eu digo, sou o que faço Eu sou tatuado a todo o braço Tu me conhece melhor dos outros Não me preocupar, não me preocupar Não ir, não aprender, não ir e aprender Tanto me guia a sala Quer estar seguro que me conduz a casa? Mamãe, não me preocupar 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 Mamã, não me preocupa a ti Mamã, não me preocupa a ti Planeta Psy Mamã, não me preocupa a ti Planeta Psy Mamã, não me preocupa a ti Não me preocupa a ti Mai de nada, seguro Torno a casa presto, mas presto O mattino seguinte Ho justo qualche amigo Con cui faccio serata in giro Non bevo cedra tachico Aggiungi alla lemon soda La shiok Mamã, questa casa pare un albergo Perché ci vado e vengo E non rifaccio mai il letto Alzo il volume della musica E se urli non sento 140 bpm Si sgregola il patimento Tu mi conosci meglio degli altri Non faccio tardi Non preoccuparti Non andare in para Tanto guida a sala Puoi stare sicura Che mi porta a casa Mamã, não me preocupa a ti 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 Como eu não me preocupa a ti? Mamã, não me preocupa a ti Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.